Também uma canção que eu não conhecia de Gonzaguinha Foi um presente Conhecer E é a favorita do meu marido Que eu vou dedicar a ele Os meninos da rua fizeram um belo balão Com as cores dos olhos e a forma de um coração Ai, que belo balão os meninos fizeram de um sonho Que belo balão pra ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Ai, ai, ai Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Os meninos da rua fizeram um belo balão Com as cores dos olhos e a forma de um coração Ai, que belo balão os meninos fizeram de um sonho Que belo balão pra ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida E lá vai o balão na mão dos meninos No meio da praça lá vai o balão Ai, que belo balão Ai, que belo balão eu vou Ai, que belo balão você vai Ai, que bala que bola que belo balão Ai que belo balão, eu vou, ai que belo balão Cê vai, que bala, que bala, que belo balão E os meninos da rua fizeram um balão Com as cores dos olhos e do coração Olha o peão do tempo com sua ponta afiada Indo aprontando no quengo desse bando de guris Só acredita quem souber Levou um tombo e não parou de rodar É nóis! Do lado errado da palma da nossa mão Do lado errado da palma da nossa mão Os meninos da rua fizeram um belo balão Com as cores dos olhos e a forma de um coração Ai que belo balão os meninos fizeram de um sonho Ai que belo balão pra ir lá no fundo do céu Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Pra pegar todo o mel e adoçar a vida Eu vou e cê vai Que bala, que bola, que belo balão Ai, que belo balão Eu vou e cê vai Ai, que bala, que bola, que belo balão Desde a música passada, o QR Code que tá na tela de vocês Mudou de endereço e de destino Agora se você apontar o celular pra tela Você vai ser direcionado pro Mães da Favela Uma instituição que através da doação de vocês Ajuda muitas famílias, muitas mães e crianças Se puder, doe por aqui E de qualquer maneira, muito obrigada Ai, que belo, ai, que belo balão Ai, que belo, ai, que belo, ai, que belo balão Ai, que belo, ai, que belo, ai, que belo balão Ai, que belo, ai, que belo, ai, que belo balão Ha, 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 ha!